No município é Zenito, mas repito quem comanda é ele, ele está dizendo eu não vou decidir nada agora, vou aguardar esse ano e eu acho que ele jogou para o ano que vem, falou em janeiro? E acenou assim, tem que ter muita cautela, a gente faz essa declaração agora e as coisas mudam depois, como é que fica? Acho que foi isso que ele quis dizer. Eu perguntei especificamente sobre a fala do João Márcio. Mas serviria também para o Marcelo? Mas acho que serve para quem está pensando em antecipar as decisões do MDB. E falou na presença de dois nomes do PT, o Merlon Solano e o presidente da Assembleia, o deputado também. Foi para o senador Marcelo também, Ari? Foi para o Marcelo, foi para o deputado estadual Henrique Pires, que já se reuniu com o presidente Baleia Rossi e disse tem que ter candidato próprio do MDB, vamos lá. Nem citou o governador Rafael, com o seu estilo independente dentro do partido que ele sempre teve. Então, foi tipo assim, me respeitem, eu sou, a decisão é minha. Acho que foi para isso, foi isso. Falando grosso modo. Agora vamos à manchete Soares sobre... Sim. Fábio buscando apoios, fora do PT. Com o próprio Temístocles. E com o Austin Bonfim. E com o Austin Bonfim. Ele se reuniu com o Temístocles agora no final da manhã e quem estava entre ele e o Temístocles? João Márcio. A gente tem uma foto desse encontro, que aconteceu agora já no finalzinho da manhã mesmo. Olha aí, Fábio Novo se reúne com o governador Temístocles e o secretário de planejamento do Austin Bonfim. E aí a pergunta é, o MDB e o PSB de bola vão aderir a Fábio Novo? No encontro tem o secretário estadual de cultura, Carlos Anchieta. Esse magrinho é o deputado João Márcio, o governador em exercício e o Fábio Novo. O que eu apurei é que o Fábio saiu muito feliz do encontro com o Temístocles. Por quê? Porque havia um zum-zum-zum de que Temístocles ainda guardava um certo rancor, uma certa mágoa de disputas anteriores com o Fábio Novo. Não, isso foi ultrapassado. Então hoje eu vejo o MDB indicando o vice de Fábio se ele for o candidato. Muito mais provável isso acontecer, o candidato sendo o Fábio. E o PSB? É óbvio, o PSB é um partido ali do escopo do governador Rafael Fonteles e também não vai dizer não à preferência do governador. Então, Ari, só para... Então você vai... O MDB indicando o vice de Fábio Novo, o Temístocles indicando. A minha pergunta para você. Hoje a tendência é o MDB não ter candidato. É. Sim, porque o Temístocles irá avaliar o seguinte, que o ideal é um candidato único da base. Ele já externou isso para vários interlocutores. Várias vezes. Vários. É um candidato único. E ele se entendendo com o Rafael, o que deve acontecer, ele indica o vice do deputado. Agora a Pauliana faz uma manchete dizendo que o Fábio Novo quer o apoio... Ainda também, continuamos falando de Fábio Novo, que ele quer o apoio do governador. Sim, a gente... As manchetes se mesclam aí justamente porque era de fato desse encontro. Não estava lá quando o deputado João Márcio chegou, mas antes estavam lá também presentes, Ari. O João Pereira, do PT, também participou dessa agenda. O ex-secretário Antônio Neto também estava lá. O próprio Coronel Nixon. Então foi uma agenda um tanto mais ampla. O João Pereira teve que sair antes, mas foi uma agenda ampla. E antes de participar desse encontro, ele conversou com a gente aqui do Jogo do Poder e defendeu exatamente o que o Temístocles mais defende, que é...